Oi pessoal, Tidão chegando na área para fazer mais um vídeo para vocês. Aí pessoal, hoje eu vou falar, Tidão, ficou tanto tempo sem gravar vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo especial para os meus inscritos. Mil e poucos inscritos, eu agradeço todos os meus inscritos de coração, Deus abençoe a todos vocês, e não é também. Então pessoal, hoje vamos falar de um vídeo sobre uma máquina de lavar, tá? Peguei aqui uma máquina para sempre. Olha pessoal, seguinte, essa máquina está aqui, eu tirei foto, porque eu não estava sem câmera para poder, sem áudio para fazer o vídeo, né? Então eu acabei, deixei aí umas fotos para vocês olharem como que essa máquina estava. Tá? Então eu vou ensinar vocês hoje, como limpar essa máquina. Essa máquina, pô, ela estava com problema de placa, tá? Já está tudo arrumadinho já, tá? Então, pessoal, esse batedor aqui, ó, que seria o digitador, tá? Tem a foto do digitador aí, como que estava, tá? A pessoa que estava usando isso aqui, não sabia mexer nessa peça. Eu acho que a pessoa, eu acho que pensou que essa peça não saía, tá? E ela sai, ó. Essa peça aqui é para você fazer a limpeza, quando você lava, é lã, cai lã, pelos de roupa, tá? Tudo isso aqui sai, ó, tá? Entendeu? Essa peça sai, tá? Você pode puxar, ó, tá? Tudo aqui é desmontado, tá? Até a cestinha aqui, ó, ele sai, só se você apertar aqui, ó, tá? E essa pecinha, ela sai para fora, tá? Não vou tirar, porque eu estou sem uma ferramenta aqui, não, no momento. Mas eu vou mostrar para vocês, que isso aqui, essa peça sai, tá? Tá? Aí, ó, tá vendo, ó? Ela sai, tá? Então, pessoal, vocês olham na foto, qual é a situação aí para encaixar, pessoal? É simples, ó. Olha só, só folhou aqui, ó, encaixou. Então, isso aqui dentro, pessoal, vocês vão ver como estava essa peça, tá? Agora, pessoal, eu vou ensinar a vocês, vocês que não sabem, né? Que quem sabe, já faz. Como tirar esse agitador, tá? Porque, ó, ele tem que ter uma ferramenta especial para tirar ele, tá, pessoal? Tá? Existe essa ferramenta para comprar, tá? Mas eu, como eu já conhecia a peça, eu acabei fazendo, como eu tenho umas ferramentas, eu fabrico umas ferramentas, eu acabei bolando uma ferramenta para me tirar esse cesto, que seria essa peça, tá? E essa peça aqui já é verde, já. Essa peça de baixo aqui, ó, tá? E vem uma em cima com parafuso, enrosqueia e puxa. E eu acabei fazendo essa peça, pessoal, ó. Essa peça vai ajudar muita gente, tá? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Essa peça, ela vai encaixar lá dentro, ó. Entendeu, ó? Vocês veem, é facinho, ó, tá? Ó. Ó, encaixou, tá? Você dá uma viradinha, entendeu? E é o seguinte, pessoal, agora eu vou desmontar, eu vou puxar para você o agitador. Pessoal, não vai pensar que saiu fácil, não, que não saiu, tá? Essa peça deu trabalho para mim tirar, porque ela... Você viu a situação... Você vai ver na foto a situação que estava esse agitador, tá? Então, agora ficou facinho para tirar, pessoal, ó. Olha só, tá? Ó, quer ver, ó? Ó, ó. Olha aí, pessoal. Saiu o agitador, pessoal. Ó, pessoal. E isso vai ajudar muita gente, pessoal. Ó só. Encaixa certinho. Vou só girar, pessoal. Ó. Quer ver? Olha aí, ó. Puxou, pessoal, ó. Essa ferramenta... Você vai agradecer o Tidão, tá? O Tidão viu aqui e falou, ah, eu vou fazer, tá? E qualquer um de vocês faz, tá? Ele vai livrar de você comprar essa ferramenta. Porque essa peça aqui, pessoal... Deixa eu pôr isso aqui. Essa peça aqui, já tá pronta, tá? Vai no desmanche, acha uma máquina daquelas antigas, que essas drobinhas aqui já vem drobadinho já. Isso aqui é da onde pega as molas aqui no balanço, no amortecedor, tá? Então é esses arames aqui, ó. Aqui que vão as molas, tá? Então, pessoal, a ferramenta é essa aí que o Tidão fez pra vocês, ó. Ó, pode fazer, pessoal, que vai... Se ajudar vocês, tá? Então, pessoal, vou dar uma dica também, pessoal. Ó. Deu trabalho pra tirar. O que o Tidão fez? O Tidão perdeu mais ou menos três horas de trabalho pra tirar essa peça. Aí, o que eu fiz, pessoal? Esquentei um pouquinho de água, água quente. Tá? Esquentei um pouco de água quente, pessoal. E joguei aqui em cima, ó. Ó, joguei a água quente aqui. Pegou lá em cima da pecinha. Não foi uma vez, foi várias vezes, pessoal, tá? Não se preocupa se não vai sair de uma vez. Vai na tranquilidade que você vai conseguir. Assim como eu conseguir, vocês também conseguem, tá? Então, pessoal, ó lá, ó. Tá lá, pessoal. Tirado, tá? Agora eu vou sacar as outras peças pra vocês verem, tá? Agora eu vou tirar a tampa. Ó, pessoal. Essa tampa é fácil, ó. Já deixei já tudo desmontado pra o rito não ficar muito grande. Aqui você tem os parafusinhos, você tira o parafusinho, tá? Aí levanta a tampa, puxa ela pra cá. Já tá saída, já, porque eu já deixei já no esquema. É fácil, já os encaixos aqui, ó. Você mesmo tira, tá? Depois você encaixa no lugar certinho. Não precisa mexer lá, tá? Então, pessoal, agora eu vou tirar as peças. Eu já deixei tudo no jeito, já posso dar o trabalho. Tá, ó. Essa é a peça de cima. Essa é a parte que vai no cesto, tá? Esse daqui é a outra peça do contrapeso, entendeu? Tá aqui também, tá? Tá tudo aí. Agora, pessoal, aqui, ó, tem seis parafusos, ó. Quando você tirar lá, você tira os parafusos, tá? E uma coisa também, pessoal, o que eu quis falar pra vocês, ó. Quando vocês for tirar essa peça, não se esqueça, pessoal, que aqui tem um parafuso do lado, ó, tá? E é um parafusinho de inox, que é o que trava aqui no eixo, ó. Você não tirar ele também, você não consegue tirar, tá? Mas mesmo tirando o parafuso, ainda fica duro ainda. Então tá aqui. Aí, pessoal, agora é só sacar o cesto, ó. Aí vocês vão lá e tiram o parafuso daqui, que segurei no eixo. Aí, é só tirar o parafuso, pessoal. Ó, pessoal, limpei tudinho, ó. Tá limpinho. Vocês vão ver a foto aí, como que tá, a situação. O cesto tá limpo, ó. Então, limpou tudo, ó. Tá? Com cores novas do que já usadas, mas... Na vista que tava, pessoal, ó. Tá limpo, limpo, tá? Tidão ainda vai dar mais uma geral, né? Porque já tem um dia que ele já tá aqui. Fiquei esperando a placa vir. Então, pessoal, esse vídeo vai servir pra muita gente. Você que tem sua máquina, você que é curioso, tá? O Tidão também não é arrumador. Tidão é curioso, hein? Só que o Tidão... Falou, vou arrumar. Quer dizer, não é meu cliente, tá? Aí, Tidão arrumou, tá? Aí, depois, eu vou fazer outro vídeo pra vocês, pessoal. Ensinando vocês... É... Usar, tá? E, por enquanto, pessoal, esse vídeo é esse aí pra vocês. Um abraço do Tidão. Não se esqueça de se inscrever no canal do Tidão, tá? E esse vídeo vai ajudar muita gente, tá? Que tem problema. Na verdade, não pode comprar a ferramenta. E essa é uma ferramenta fácil de fazer, tá? Aqui eu peguei um... Um... Esse aqui é de moto, tá? Que é um amortecedor de moto. Cortei no meio, tá? Você pode botar inteiro inteiro. Põe um ferro maior, tá? E você faz do seu jeito aí. Só sei que... Muito bom, pessoal. Tidão agradece a todos os inscritos. Aqueles que não são também, tá? Deus abençoa a todos. Um abraço no coração de todos que te dão, mandou. Obrigado. Tidão agradece a todos os inscritos.